Capítulo 1 Planejamento contraestratégico na cozinha, 1975 Depois de Marx, fica evidente que o capital domina e se expande por meio do salário. O que deixa dúvida e não é admitido pelas organizações da classe trabalhadora é que a exploração de trabalhadoras e trabalhadores não assalariados também se estabeleceu por meio do salário. Essa exploração tem sido ainda mais eficaz porque a ausência de um salário a esconde. No que concerne as mulheres, nosso trabalho parece ser uma assistência pessoal, alheia ao capital. Não é por acaso que, ao longo dos últimos meses, vários periódicos da esquerda têm publicado ataques a Wagers for Housework. A esquerda percebe que a perspectiva do movimento tem implicações que vão além da, entre aspas, questão da mulher e representa uma ruptura em sua política, passada e presente, tanto no que diz respeito às mulheres quanto no que diz respeito ao restante da classe trabalhadora. Na verdade, o sectarismo que a esquerda tem tradicionalmente demonstrado em relação às lutas das mulheres é consequência de sua compreensão limitada sobre o modo como o capitalismo domina e sobre a direção que nossa luta deve tomar para romper este domínio. Em nome da, entre aspas, luta de classes e do, entre aspas, interesse da classe unificada, a esquerda elegeu alguns setores da classe trabalhadora como agentes revolucionário e condenou outros a um papel meramente secundário na luta travada por aqueles setores eleitos. Dessa forma, a esquerda reproduziu em seus objetivos organizacionais e estratégicos a mesma desunião da classe trabalhadora que caracteriza a divisão capitalista do trabalho. Quanto a isso, apesar da variedade de posições táticas, a esquerda é uma unidade. Quando se trata de escolher os sujeitos revolucionários, estalinistas, trotskistas, libertários, a antiga e a nova esquerda dão as mãos com as mesmas concepções de uma causa em comum. Subtítulo As esquerdas nos oferecem, entre aspas, desenvolvimento. Depois que a esquerda aceitou o salário como a linha divisória entre trabalho e não trabalho, produção e parasitismo, Uma enorme parcela do trabalho não assalariado que as mulheres realizam dentro de casa para o capital passou despercebida das análises e estratégias de esquerda. De Lênin a Gramsci, toda a tradição da esquerda concordou com a, entre aspas, marginalidade do trabalho doméstico para a reprodução do capital e com a marginalidade da dona de casa para a luta revolucionária. Para a esquerda, na condição de donas de casa, as mulheres não sofrem por causa da evolução capitalista, mas pela ausência dela. Nosso problema, ao que parece, é que o capital não organizou nossas cozinhas e nossos quartos, o que gera uma dupla consequência. A de que nós aparentemente trabalhamos em um estágio pré-capitalista e a de que qualquer coisa que façamos nesses espaços é irrelevante para a transformação social. Pela lógica, se o trabalho doméstico é externo ao capital, nossa luta nunca causará sua derrocada. Por que o capital permitiria a sobrevivência de uma parcela tão grande de trabalho improdutivo, não é uma questão que a esquerda, confiante na irracionalidade do capital e em sua incompetência de planejamento, tenha colocado? Desse modo, o resultado de uma análise que enxerga a opressão das mulheres como resultado de sua exclusão das relações capitalistas, é uma estratégia que defende que integremos essas relações, em vez de as destruirmos. Nesse sentido, existe uma correlação imediata entre a estratégia da esquerda para as mulheres e sua estratégia para, entre aspas, o terceiro mundo. Da mesma forma que as esquerdas querem levar as mulheres para as fábricas, elas também querem levar as fábricas para, entre aspas, o terceiro mundo. Nos dois casos, pressupõe-se que as, entre aspas, subdesenvolvidas, isto é, aquelas de nós que não recebem salário e trabalham em um nível de desenvolvimento tecnológico inferior, são atrasadas em relação às, entre aspas, a verdadeira classe trabalhadora. E que esta só pode ser alcançada por meio do acesso a uma forma mais avançada de exploração capitalista. Há uma participação maior no trabalho fabril. Nos dois casos, a luta que as esquerdas oferecem a pessoas não assalariadas, subdesenvolvidas, não é a luta contra o capital, mas a luta a favor de formas de trabalho capitalista mais racionalizadas, mais produtivas. Em nosso caso, elas não nos oferecem apenas o direito de trabalhar, isso elas oferecem a todo trabalhador ou trabalhadora, e sim o direito de trabalhar mais, ou seja, o direito de sermos mais estourados. O alicerce político da Wages for Housework é precisamente a recusa dessa ideologia capitalista que equipara a falta de salário e o baixo desenvolvimento tecnológico ao atraso político. A falta de poder e a necessidade de sermos reguladas pelo capital como pré-condição, para podermos nos organizar. É nossa recusa em aceitar que, como não somos assalariadas ou trabalhamos em um nível tecnológico inferior, e essas duas condições estão profundamente associadas, nossas necessidades devem ser diferentes daquelas do restante da classe trabalhadora. Nós nos recusamos a aceitar que um homem, trabalhador da indústria automobilística, possa lutar contra a linha de montagem, enquanto nós, a partir de nossas cozinhas nas grandes cidades, ou nas cozinhas e nos campos do terceiro mundo, devemos ter como objetivo o trabalho fabril, que atualmente a mão de obra de todo mundo está recusando. Nossa rejeição da ideologia de esquerda é exatamente igual à nossa rejeição das relações capitalistas, independentemente da forma que elas assumem. É inerente a essa rejeição redefinir o que é capital e quem é a classe trabalhadora, A wage for housework, portanto, não lida apenas com mais uma demanda entre tantas outras. Trata-se de uma perspectiva política que abre uma nova frente de luta, começando com as mulheres, mas voltada a toda a classe trabalhadora. Isso deve ser enfatizado, já que a redução da wage for housework a uma demanda é um elemento comum dos ataques da esquerda ao movimento, uma forma de desacreditá-lo para não enfrentar as questões políticas que ele levanta. Nesse sentido, o artigo Woman and Pay for Housework, Mulheres e Remuneração pelo Trabalho Doméstico, de Lopete, é mais um exemplo de redução, distorção e anulação. O próprio título, Pay for Housework, representa o problema equivocadamente, porque ignora que um salário não é apenas um valor em dinheiro, mas a expressão primária da relação de forças entre o capital e a classe trabalhadora. Um modo mais sutil de desacreditar a wage for housework é alegar que sua perspectiva é importada da Itália e não pode ser relevante para a situação dos Estados Unidos, onde as mulheres efetivamente trabalham. Tem-se aí mais um exemplo de informação incorreta. O texto Power of Woman and the Subversion of the Community, A Força das Mulheres e a Subversão da Comunidade, mostra o contexto internacional no qual essa perspectiva nasceu. Além do mais, traçar as origens geográficas da Wagues for Housework é irrelevante no presente estágio da integração internacional do capital. O que importa é a sua gênese política, a recusa de enxergar o trabalho e a exploração apenas diante da presença de salário. É a recusa da distinção entre as mulheres que trabalham e as mulheres que são apenas donas de casa. Distinção essa, que implica que o trabalho doméstico não é trabalho e que apenas nos Estados Unidos as mulheres trabalham e lutam porque muitas delas têm um segundo emprego. Mas não enxergar o trabalho das mulheres em casa porque ele não é assalariado significa ignorar que o capital estadunidense foi acumulado com base no trabalho escravo, bem como não assalariado e, até a presente data, se desenvolve com base no trabalho não assalariado de milhões de mulheres e homens nos campos, nas cozinhas e nas prisões dos Estados Unidos e de todo o mundo. O trabalho oculto. Comecemos por nós mesmas que, como mulheres, percebemos que o trabalho para o capital não resulta necessariamente em um contra-cheque, nem principia ou termina nos portões da fábrica. Assim que erguemos a cabeça das meias que serzimos e das refeições que preparamos e olhamos para a totalidade de nossa jornada de trabalho, vemos que, embora ela não resulte em salário, nosso esforço gera o produto mais precioso do mercado capitalista, a força de trabalho. O trabalho doméstico, na verdade, é muito mais que a limpeza da casa. É servir a mão de obra assalariada, em termos físicos, emocionais e sexuais, prepará-la para batalhar dia após dia por um salário. É cuidar de nossas crianças, futura mão de obra, ajudá-las desde o nascimento e ao longo de seus anos escolares e garantir que elas também atuem da maneira que o capitalismo espera delas. Isso significa que, por trás de cada fábrica, cada escola, cada escritório ou mina, existe o trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida, reproduzindo a vida de quem atua nessas fábricas, escolas, escritórios e minas. A disponibilidade de mão de obra bem disciplinada é condição essencial para a produção em todos os estágios do desenvolvimento capitalista. É por isso que, até hoje, tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, O trabalho doméstico e a família são os pilares da produção capitalista. As condições do nosso trabalho variam de país para país. Em alguns, somos forçadas a intensificar a produção de crianças. Em outros, nos dizem para não nos reproduzirmos, sobretudo se formos negras ou recebermos auxílio social do Estado. Caso contrário, corremos o risco de reproduzir desajustados. Em alguns países, produzimos força de trabalho não especializada para os campos. Em outros, a demanda é especializada e técnica. Em todos os países, contudo, a função que exercemos para o capital é a mesma. Conseguir um emprego assalariado nunca nos liberou do trabalho doméstico. Ter dois empregos só significou contar com menos tempo e energia para a luta. Além disso, trabalhando em período integral, dentro ou fora de casa, casadas ou solteiras, temos de dedicar horas de trabalho na reprodução de nossa força de trabalho. E conhecemos a tirania especial dessa tarefa, já que um vestido bonito e um belo penteado são condições para conseguir um emprego, seja no mercado de casamento, seja no mercado do trabalho assalariado. Portanto, duvidamos de Lopat quando ela nos diz que nos Estados Unidos, escolas, berçários, creches e televisão tiraram das mães muitas da responsabilidade pela socialização de suas crianças. E que a diminuição do tamanho das casas e a mecanização do trabalho doméstico significaram que a dona de casa pode dispor de um tempo muito maior de lazer. Entre outras coisas, creches e berçários nunca liberaram qualquer tempo para nós mesmas, apenas para mais trabalho. Quanto à tecnologia, é precisamente nos Estados Unidos que podemos mensurar a lacuna entre a tecnologia socialmente disponível e a que pinga em nossas cozinhas. É a condição de exercer um trabalho não assalariado que determina a quantidade e a qualidade da tecnologia que obtemos. Se você não é paga por hora, dentro de certos limites, ninguém se importa com o tempo que você leva para fazer seu trabalho. A situação dos Estados Unidos prova, no mínimo, que nem a tecnologia, nenhum segundo emprego pode libertar as mulheres do trabalho doméstico. E que produzir um trabalho ou trabalhadora da área técnica não é uma alternativa menos extenuante que produzir quem exerça um trabalho não especializado, se, entre essas duas tarefas, não se colocar recusa das mulheres a trabalhar de graça, seja qual for o nível tecnológico de realização desse trabalho, e a recusa das mulheres a viver para produzir, seja qual for o tipo específico de criança a ser produzido. Dizer que o trabalho que executamos em casa é produção capitalista não é expressar um desejo de ser legitimada como parte das forças produtivas. Ser produtiva só é uma virtude moral, para não dizer um imperativo moral, sob a perspectiva capitalista. Na perspectiva da classe trabalhadora, ser produtiva significa apenas ser explorada. Ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar, escreveu Marx. E por isso extraímos pouca autoestima dessa condição. Mas, quando dizemos que o trabalho doméstico, que é ainda a forma básica de nossa identificação como mulheres, é um momento da produção capitalista, esclarecemos nossa função na divisão capitalista do trabalho, bem como as formas específicas que nossa luta deve assumir. Nossa força não vem do reconhecimento por parte de alguém de nosso lugar no ciclo de produção. Não é a produção que tem sido sempre o fator decisivo na distribuição social da riqueza, mas a força para detê-la. Quando dizemos que produzimos capital, dizemos que queremos destruí-lo, em vez de lutar uma batalha perdida, para sair de uma forma de exploração e entrar em outra. Também devemos explicitar que não estamos, abre aspas, adotando categorias do universo marxista, fecha aspas. Talvez Marx nunca tenha tratado diretamente o trabalho doméstico. Ainda assim, somos menos ávidas por nos libertarmos de Marx e Keylopathy, já que ele nos ofereceu uma análise que é insubstituível para compreendermos como atuamos na sociedade capitalista. Também suspeitamos que a aparente indiferença de Marx em relação ao trabalho doméstico possa estar assentada em fatores históricos. Com isso, não nos referimos apenas à dose de machismo que Marx compartilhou com seus conterrâneos, e não apenas com eles. Na época em que estava escrevendo, a família proletária, centrada no trabalho doméstico, ainda não estava por ser criada. O que Marx tinha diante de seus olhos eram comunidades proletárias nas quais as mulheres eram plenamente empregadas, junto com os maridos e as crianças. Cada membro da família passando 15 horas por dia na fábrica ou em outros territórios de trabalho industrial. E não havia tempo ou espaço para, abre aspas, vida familiar, fecha aspas. Foi apenas depois que terríveis epidemias e o excesso de trabalho dizimaram a classe trabalhadora. E mais importante, depois que as ondas de lutas proletárias durante os anos 1830 e 1840 aproximaram a Inglaterra da Revolução, que a necessidade de uma de obra mais estável e disciplinada levou o capital a reconstituir a família da classe trabalhadora. Toda uma série de fenômenos indica que, longe de ser uma estrutura pré-capitalista, a família, como a conhecemos no Ocidente, é uma invenção do capital para o capital. Uma instituição que deve garantir a quantidade e a qualidade da força de trabalho e seu controle. Dessa forma, como sindicato, a família protege o trabalhador e a trabalhadora, mas também garante que ele e ela nunca serão nada além de mão de obra. E é por isso que a luta da mulher e da classe trabalhadora contra a família é crucial. Subtítulo. Nossa condição de não assalariada como disciplina. A família é, em essência, a institucionalização de nosso trabalho não assalariado, de nossa dependência não assalariada dos homens e, portanto, a institucionalização de uma divisão no interior da classe trabalhadora, que disciplinou também os homens. Pois nossa condição de não assalariadas, nossa dependência econômica, manteve os homens presos a seus empregos, garantindo que, se quisesse recusar trabalho, seriam confrontados com a esposa e as crianças que dependiam do seu salário. Eis a base daqueles, abre aspas, velhos hábitos dos homens e nossos, fecha aspas, que Lopat considerou tão difícil de romper. Não por acaso é difícil para um homem, abre aspas, solicitar escalas especiais para que possa se envolver de forma proporcional no cuidado das crianças, abre aspas. Um dos motivos pelas quais os homens não encontram jornadas no meu período é que o salário deles é crucial para a sobrevivência da família, mesmo quando a mulher leva para casa o segundo salário. E se nos descobrimos preferindo ou encontrando empregos menos desgastantes que nos deixaram mais tempo para o cuidado da casa, é porque resistimos a uma exploração intensificada, a sermos exauridas na fábrica e depois sermos exauridas mais depressa ainda em casa. Também sabemos que nossa condição de não assalariadas em casa é a principal causa de nossa fragilidade no mercado de trabalho. Não é por acaso que conseguimos os empregos de remuneração mais baixa, e que, quando as mulheres entram em um setor da economia, os salários dos homens diminuem. Contratantes sabem que estamos acostumadas a trabalhar a troco de nada e que estamos tão desesperadas por algum dinheiro próprio que podem nos admitir por um preço baixo. Mais ainda, o fato é que o trabalho doméstico não assalariado deu a esse esforço socialmente imposto um aspecto natural, feminilidade, que nos afeta em todos os lugares, para onde vamos e em tudo que fazemos. Como trabalho doméstico e feminilidade se mesclaram, carregamos para qualquer emprego que ocupamos essa identidade e as habilidades domésticas adquiridas desde o nascimento. Isso significa que a estrada rumo ao salário quase sempre nos conduz a mais trabalho doméstico. Portanto, não precisamos que nos digam que o aspecto essencial a ser lembrado é que somos um sexo. Por anos, o capital nos disse que servimos apenas para o sexo e para fazermos bebês. Essa é a divisão sexual do trabalho e nos recusamos a eternizá-la, como acontece necessariamente, quando perguntamos Colocar essas questões é implorar por uma resposta sexista e racista. Quem pode dizer quem somos? Tudo o que descobrimos até agora é quem não somos, à medida que nos fortalecemos para romper com a identidade que nos é imposta. É a classe dominante ou aquelas que aspiram dominar que pressupõe uma personalidade humana, natural e eterna para eternizar o seu poder sobre nós. A glorificação da família Não surpreende, portanto, que a busca de Lopatio pela essência da feminilidade a conduz a uma glorificação gritante de nosso trabalho doméstico não remunerado. A casa e a família têm tradicionalmente oferecido o único interstício da vida capitalista, no qual as pessoas têm a possibilidade de atender as necessidades de amor e cuidado umas das outras, ainda que por medo e dominação. Pais e mães cuidam das crianças, ao menos em parte, por amor. Acho até que essa lembrança permanece conosco enquanto crescemos, de modo que sempre guardamos em nós, como uma espécie de utopia, que o trabalho e o cuidado vêm do amor, em vez de serem baseados na retribuição financeira. As publicações dos movimentos de mulheres têm mostrado os efeitos devastadores que esse amor, o cuidado e o serviço tiveram sobre as mulheres. Essas são as correntes que nos aprisionam a uma condição próxima à da escravidão. Nós nos recusamos, portanto, a elevar ao nível de utopia a aflição de nossas mães e avós e nossa própria aflição quando crianças. Pois quando o Estado não paga um salário, são elas, amadas e cuidadas, que precisam pagar com a vida. Também recusamos a sugestão de Lopat de que pedir uma retribuição, entre aspas, serviria apenas para nos ocultar ainda mais as possibilidades de trabalho livre e não alienado. O que significa que a forma mais rápida de, abre aspas, desalienar, fecha aspas, o trabalho, é fazê-lo de graça. Não há dúvidas de que a classe capitalista apreciaria essa sugestão. O trabalho voluntário no qual o Estado moderno se assenta é baseado nessa distribuição generosa de nosso tempo. Entretanto, nos parece que, se, em vez de confiar no amor e no cuidado, nossas mães tivessem recebido uma remuneração financeira, elas teriam sido bem menos amargas, menos dependentes, menos chantageadas e menos chantageistas com suas crianças, que eram constantemente recordadas dos sacrifícios maternos feitos em nome delas. Nossas mães teriam tido mais tempo e força para lutar contra o trabalho que realizavam e nos teriam deixado a um estágio mais avançado dessa luta. A essência da ideologia capitalista é glorificar a família como, entre aspas, esfera privada, a última fronteira na qual homens e mulheres, entre aspas, mantêm viva a alma. E não é de admirar que essa ideologia goze de uma popularidade renovada entre responsáveis pelo planejamento capitalista nesse tempo de, entre aspas, crise, entre aspas, austeridade e, entre aspas, adversidade. Como Russell Baker afirmou recentemente no jornal The New York Times, O amor nos manteve aquecidos durante a Grande Depressão e deveríamos levá-lo conosco em nossa incursão atual por tempos difíceis. Essa ideologia que contrapõe a família ou a comunidade, a fábrica, o pessoal ao social, o privado ao público, o trabalho produtivo ao improdutivo, é útil à nossa escravização dentro de casa. E esta, por não ser assalariada, sempre pareceu um ato de amor. Essa ideologia está profundamente arraigada na divisão capitalista do trabalho, que encontra uma de suas expressões mais claras na organização da família nuclear. Mas o modo como a relação assalariada mistificou a função social da família é uma variante ampliada do modo como o capital mistifica o trabalho assalariado e a subordinação de todas as relações sociais à, entre aspas, lógica monetária. Marx explicou há muito tempo que o salário esconde todo o trabalho não pago que se transforma em lucro. Mas medir o trabalho pelo salário também esconde até que ponto nossas relações sociais têm sido subordinadas às relações de produção, até que ponto cada instante da existência funciona para a produção e a reprodução do capital. O salário, na verdade, e isso inclui a falta dele, permitiu ao capital ocultar a duração real de nossa jornada de trabalho. O trabalho aparece como um compartimento da vida que acontece apenas em certas áreas. O tempo que gastamos na fábrica social, nos preparando para trabalhar ou indo para o trabalho, recuperando, entre aspas, músculos, nervos, ossos e cérebro, com refeições rápidas, sexo rápido, filmes, etc. Tudo isso aparece como lazer, tempo livre, escolha individual. Diferentes mercados de trabalho O capital também usa o salário para ocultar quem é a classe trabalhadora. E isso atende à necessidade capitalista de dividir para dominar. Por meio da relação salarial, o capital não apenas organizou diferentes mercados de trabalho, um mercado de trabalho para pessoas negras, mulheres, jovens e homens brancos, mas também contrapôs a classe trabalhadora, ao proletariado, não trabalhador. Supostamente parasita do trabalho da primeira. Por recebermos auxílio social do Estado, nos dizem que vivemos dos impostos da classe trabalhadora. Como donas de casa, somos constantemente retratadas como o poço sem fundo dos contra-cheques dos nossos maridos. Mas, ultimamente, a fragilidade social das pessoas não assalariadas é a fragilidade de toda a classe trabalhadora em relação ao capital. Como a história da fuga industrial demonstra, a existência de uma reserva de trabalho não assalariado, tanto nos países subdesenvolvidos como nas metrópoles, permite que o capital abandone áreas onde o trabalho se tornou muito caro, enfraquecendo o poder conquistado por trabalhadoras e trabalhadores desses locais. Sempre que não pôde fugir para o terceiro mundo, o capital abriu as portas das fábricas para as mulheres, as pessoas negras e a juventude, ou para imigrantes do terceiro mundo. Não é por acaso que, embora o capital se baseie em um trabalho assalariado, mais de metade da população mundial ainda não é assalariada. A condição de não remuneração assalariada e o subdesenvolvimento são elementos essenciais do planejamento capitalista, tanto nacional como internacionalmente. São meios poderosos de obrigar trabalhadores e trabalhadoras a competir no mercado de trabalho nacional e internacional e de nos fazer acreditar que nossos interesses são diferentes e contraditórios. Aí estão as bases ideológicas do machismo, do racismo e do welfarismo, a depreciação dos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram êxito em obter algum dinheiro do Estado, que são expressões diretas dos diferentes mercados de trabalho e, portanto, das diferentes formas de regular e dividir a classe trabalhadora. Se ignorarmos esse uso da ideologia capitalista e suas raízes na relação salarial, acabamos não apenas considerando o racismo, o machismo e o welfarismo doenças morais, consequências de uma educação inadequada e da falsa consciência, como ficamos confinadas a uma estratégia de educação que não deixa nada além de imperativos morais para sustentar nosso lado. Enfim, concordamos com Lopati quando ela diz que nossa estratégia nos exime da dependência de que os homens sejam bons para alcançarmos a libertação. Como a luta das pessoas negras nos anos 1960 mostrou, não foi por meio de belas palavras, mas pela organização de sua força que as comunidades negras fizeram com que suas necessidades fossem compreendidas. Em nosso caso, tentar educar os homens sempre significou que nossa luta foi privatizada e travada na solidão de nossas cozinhas e nossos quartos. Ali, não podemos encontrar a força para enfrentar o capital. A força educa. Primeiro, os homens terão medo. Depois, vão aprender, porque o capital terá medo. Pois não estamos lutando por uma redistribuição mais igualitária do mesmo trabalho. Estamos lutando para colocar um fim nesse trabalho e dar o primeiro passo para precificá-lo. Demandas salariais. Como mulheres, nossa força começa com a luta social pelo salário. Não para podermos entrar na relação assalariada. Embora não sejamos assalariadas, nunca estivemos fora dessa relação. Mas para podermos sair dela. Para que todos os setores da classe trabalhadora possam sair dela. Aqui precisamos esclarecer a natureza das lutas salariais. Quando a esquerda sustenta que as demandas salariais são demandas econômicas, sindicais, ela ignora que o salário, bem como a falta dele, é a medida de nossa exploração e a expressão direta da relação de poder entre capital e classe trabalhadora e no interior desta. Também ignora que a luta salarial assume formas diversas e não está circunscrita ao aumento dos salários. A redução da jornada de trabalho, serviços sociais melhores e mais numerosos, bem como o dinheiro, todas essas coisas representam ganhos salariais que determinam quanto poder temos sobre nossa vida. É por isso que o salário tem sido a frente de luta entre classe trabalhadora e capital. Como expressão das relações de classe, o salário tem duas faces. A face do capital, que o utiliza para nos controlar, garantindo que todo aumento que recebemos corresponda a um aumento da produtividade. Como a atual crise do capitalismo demonstra, menos trabalhadoras e trabalhadores estão dispostos a sacrificar a vida a serviço do capital. Um número cada vez menor de trabalhadores e trabalhadoras dá ouvidos aos apelos pelo aumento da produtividade. Mas quando a troca justa entre salários e produtividade é perturbada, a luta salarial se torna um ataque direto ao lucro do capital e a sua capacidade de extrair de nós mais trabalho. Portanto, a luta pelo salário é, ao mesmo tempo, uma luta contra o salário, devido ao poder que ele representa e contra a relação capitalista que materializa. No caso das pessoas não assalariadas, a luta pelo salário é, de maneira ainda mais nítida, um ataque ao capital. A Wage for Housework, portanto, entende que o capital terá que pagar pela imensa quantidade de serviços sociais que poupa atualmente, colocando-os sobre nossas costas. E o mais importante, exigir salários pelo trabalho doméstico é, por si só, recusar-se a aceitar nosso trabalho como um destino biológico. Na verdade, nada tem sido tão eficaz na institucionalização de nosso trabalho quanto o fato de que não é o salário e sim o amor que sempre pagou por ele. Quanto às trabalhadoras salariadas, para nós o salário também não é um acordo de produtividade. Não vamos trabalhar mais que antes em troca de um salário. Queremos um salário a fim de dispor de nosso tempo e nossas energias e não precisarmos ficar confinadas a um segundo emprego, por causa de nossa necessidade de independência financeira. Além do mais, nossa luta pelo salário abre para pessoas assalariadas e não assalariadas, sem distinção, a questão da real duração da jornada de trabalho. Até o momento, homens e mulheres da classe trabalhadora tiveram sua jornada definida pelo capital, pela batida do ponto, na entrada e na saída. Isso definiu o tempo em que pertencemos ao capital e o tempo em que pertencemos a nós. Mas nunca pertencemos a nós. Sempre pertencemos ao capital, a cada instante da vida. É hora de forçarmos o capital a pagar por todos esses instantes. Forçar o capital a pagar. Essa é a perspectiva de classe que já havia se manifestado nas lutas dos anos 60 nos Estados Unidos e internacionalmente. Essas lutas, centradas na comunidade, não foram por desenvolvimento, mas pela reapropriação da riqueza social que o capital acumulou, tirando-a tanto das pessoas não assalariadas como das assalariadas. Essas lutas, portanto, desafiaram a organização social capitalista, que impõe o trabalho como a única condição sob a qual temos permissão para viver. Também desafiaram o dogma da esquerda de que a classe trabalhadora só pode organizar seu poder nas fábricas. Quando Lopatio diz que, abre aspas, as pré-condições ideológicas para a solidariedade entre a classe trabalhadora são as redes e conexões que surgem do trabalho em conjunto, e que essas pré-condições não podem surgir de mulheres trabalhando isoladamente em casas separadas, ela ignora as lutas potentes que essas mulheres isoladas travaram nos anos 60. A recusa ao pagamento de aluguéis como forma de protesto, a luta por assistência social, ela supõe que não podemos nos organizar se não formos, primeiro, organizadas pelo capital, e visto que ela nega que o capital nos organizou, nega a existência de nossa luta. Em todo caso, confundir a organização de nosso trabalho pelo capital, seja na cozinha, seja nas fábricas, com a organização da nossa luta contra o capital, é o caminho para a derrota. A luta pelo trabalho já é uma derrota. Além do mais, todo novo tipo de trabalho que pudermos realizar vai nos dividir ainda mais. É a ilusão pensar que o capital não nos divide quando estamos trabalhando isoladas em nossos lares. Em oposição a essas divisões, precisamos nos organizar de acordo com nossas necessidades. Nesse sentido, a Wages of Housework é tanto a recusa da socialização da fábrica como a recusa da racionalização e da socialização do lar pelo capital. Na verdade, não acreditamos que a revolução possa ser reduzida a um perfil do consumidor e a um estudo de tempo e movimento, como na proposta de Lopat. Abre aspas. Precisamos olhar seriamente para as tarefas que são necessárias para manter a casa. Precisamos investigar os mecanismos de economia de trabalho e decidir quais são úteis e quais apenas causam a degradação do trabalho doméstico. Fecha aspas. Mas não é a tecnologia que nos degrada, e sim o uso que o capital faz dela. Além disso, autogestão e controle por trabalhadores e trabalhadoras sempre existiram no lar. Sempre pudemos escolher entre lavar a roupa na segunda ou no sábado, ou entre comprar uma máquina de lavar louça e um aspirador de pó, desde que pudéssemos pagar por eles. Portanto, não pedimos que o capital mude a natureza de nosso trabalho, mas lutamos como uma forma de recusa a nos reproduzirmos e a outros como trabalhadores e trabalhadoras, como força de trabalho, como mercadorias. Uma condição para alcançarmos esse objetivo é que esse trabalho seja reconhecido como tal por meio do salário. Obviamente, enquanto existirem salários, também existirá o capital. Por isso, não dizemos que receber um salário é a revolução. Não dizemos que receber um salário é a revolução. Dizemos, retretando, que é uma estratégia revolucionária, porque enfraquece o papel que nos foi designado na divisão capitalista do trabalho e altera as relações de poder no interior da classe trabalhadora em termos que são mais favoráveis a nós, bem como a unidade de classe. Quanto aos aspectos financeiros da proposta da Wage of Housework, eles se tornam, entre aspas, altamente problemáticos, apenas se adotarmos o ponto de vista do capital e do departamento de tesouro, do tesouro, que sempre alega pobreza quando se confronta com a classe trabalhadora. Já que não somos nem aspiramos a ser o departamento do tesouro, não podemos conceber sinais de planejamento de pagamento, salários diferenciais e acordos de produtividade. Não nos cabe limitar nosso poder, não nos cabe medir nosso valor, só nos cabe travar uma luta para conseguir o que queremos para nós como um todo. Nosso propósito é não termos preço, é termos um preço muito alto no mercado, para o trabalho doméstico e o trabalho na fábrica e no escritório, a ponto de não sermos rentáveis. Da mesma forma, rejeitamos o argumento de que outros setores da classe trabalhadora terão de pagar por nossa eventual conquista. De acordo com essa lógica, poderíamos dizer ao contrário, que a mão de obra assalariada está sendo paga nesse momento com o dinheiro que o capital não nos dá. Mas esse é o discurso do Estado. Na verdade, é puro racismo dizer que as demandas da população negra dos anos 60 por programas de assistência tiveram um efeito devastador sobre qualquer estratégia de longo prazo. Sobre as relações entre pessoas brancas e negras, já que as trabalhadoras e os trabalhadores sabiam que seriam eles e não as corporações que acabariam pagando por esses programas. Se partirmos do princípio de que cada luta acaba inevitavelmente na redistribuição da pobreza, presumimos a derrota da classe trabalhadora. Aliás, o artigo de Lopati é escrito sob o signo do derrotismo, que nada mais é que aceitar a instituição capitalista como inevitável. Por isso, Lopati não consegue imaginar que quando o capital tenta reduzir os salários de outros tipos de mão de obra, esses trabalhadores e trabalhadoras serão capazes de defender seus próprios interesses, bem como o nosso. Além disso, ela parte do princípio de que, obviamente, os homens receberiam os maiores salários por seu trabalho doméstico. Em resumo, nós nunca venceremos. Ela só enxerga as donas de casa como pobres vítimas, porque não consegue imaginar que poderíamos nos organizar coletivamente e fechar nossas portas diante da supervisão de qualquer chefe que tentasse controlar nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto